Fala galera, beleza? Dastial quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de MonsterPK do canal HakaBR No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre o update 1750, atualização 1750 Que ocorreu ontem, dia 1º de abril, no MonsterPK e que adicionou muitas coisas Levando em consideração os últimos updates que a gente estava tendo Esse foi o que adicionou, que trouxe mais coisas novas Inclusive o novo level 258 e também as novas skins Babel Que são no momento os itens mais raros do server Então eu já vou falar pra vocês sobre isso Então ó, já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho se você não for inscrito Se você joga MonsterPK, joga PristonTaley, aqui no canal HakaBR Sempre tem um conteúdo muito bacana pra você, beleza? Então vamos lá pro fórum do MonsterPK, onde a gente tem todas as informações do game sempre E vamos ler o que o Dimas, o administrador, postou nesse update, né? Então a primeira coisa que ele falou aqui, são das novas skins Babel Que estão disponibilizadas no sistema de cassino O nível pra conseguir é hard e portanto é o item mais raro do servidor nesse momento Então olha, todo mundo sabe que os eventos fixos como Aragon Lair, Battle Arena Os eventos que os GMs fazem, às vezes, dão ficha de cassino As fichas de cassino são pra ser utilizadas nesse NPC cassino E aqui nós temos vários tipos de cassino, entre eles o cassino Premium Que é onde estão as skins Babel, que são essas aqui que eu tô passando mouse nesse momento Aqui tem a armadura, tem os itens de cada classe, aí a arma que cada classe usa E pra você rodar no cassino, uma vez, são 18 fichas Então com 18 fichas você pode apostar no cassino e ganhar qualquer um desses itens Só que a chance de ganhar a skin Babel é muito difícil Por isso ela é, claro, o item mais raro do servidor momento Ela não está dropável, está apenas aqui no cassino, beleza? Logo em seguida ele falou que eles adicionaram descrição na maioria dos itens Premium Então a maioria dos itens Premium agora tem uma descrição Uma pequena descrição Por exemplo, aqui no Phoenix Dag, pet que fica no seu ombro Deixa eu ver se tem aqui, ó Core Mágico, transporta o personagem para o mapa escolhido É uma pequena descrição pra que a gente saiba pra que serve o item Traduziram diversos locais pra PT e BR Foi removido o Force do Ferreiro, sendo necessário utilizar o NPC Pra transformar o Shelton em Force Então agora você tem que pegar o seu Shelton e trazer aqui no Mestre da Força E transformar ele em Force Ou aditar a Barra Force Se você for VIP, você pode abrir esse NPC em qualquer lugar que você tiver, beleza? Vamos voltar aqui pro fórum Ply foi totalmente reformulada com diversos NPCs de Ricard Agora em Ply, inclusive o teleporte pra Sod Então agora a cidade de Ply Tá praticamente igual a Ricard Com todos os NPCs lá, beleza? Vamos ver o que mais Resultado todos os pergaminhos da ressurreição de Hunt em BC E reajustou o tamanho do pergaminho da ressurreição de Hunt Pra quem não sabe galera, o pergaminho da ressurreição de PVP é diferente do de Hunt Esse é o de PVP, ressuscita lá no BC E esse é o de Hunt, é o que ressuscita em mapas de Hunt E aí eles mudaram o ícone que era o escudinho antes Agora tá aquele ícone clássico do Preston Taylor mesmo Atualizaram a skin, é isso que eu acabei de dizer E o item vida agora está com o nome chocolate Então aqui o VL que as classes femininas usam Agora está com o nome de chocolate Na verdade é as classes masculinas que usam esse As classes femininas usam o pirulito, beleza? Midranda totalmente reformulado Nascendo todo dia às 10 e algum minuto Então Midranda agora nasce às 10 e algum minuto qualquer Correção do mapa e Eura Parte gráfica Melhoria no sistema de anti-hacker Correção do DC geral que vinha acontecendo Realizou um backup completo do jogo Atualizou o fórum E a atualização das configurações do jogo com novas opções Isso daqui eu vou fazer um vídeo só pra mostrar Porque tem muita coisa aqui nas configurações do jogo Pra mostrar pra vocês Que muita gente não sabe Então eu vou fazer um guia das configurações do MonsterPK Vai sair aqui em breve no canal do HackerBR Então fiquem ligados aí, beleza? E acho que a coisa mais importante desse update Foi com certeza o novo level 258 E o mapa pro panele é Doom 3 Porém devido a grande demanda das pessoas upando Agora ele liberou também pra upar em Doom 1 Pra quem não sabe, Doom 1 e Doom 3 é Calabouço Antigo 1 Calabouço Antigo 3 Vou mostrar pra vocês aqui, olha Calabouço Antigo 1º andar Doom 1 Então olha aqui, tipo do mapa Esp 257+, aqui você upa 257 pro 258 E Calabouço Antigo 3º andar também tá upando do 257 pro 258 Então ó, é a hora de todo mundo aí Se equipar, é, se juntar, né Fazer PT, fazer grupo Pra upar bastante e pegar esse level 258 logo, beleza? Outra coisa também que é bem legal de falar Agora apertando Ctrl A você tem aquele comando barra shopping Então agora você não precisa mais vir e digitar barra shopping Pra abrir o shopping em qualquer lugar do jogo Você pode apenas apertar Ctrl A E ele já abre rapidinho Aqui ó, abre bem rápido E isso é muito bom, né Pra quem joga PVP lá no BC Quer comprar resu, quer comprar HP Apertou Ctrl A Rapidão você já consegue ter acesso à tela e comprar Então é uma coisa que ajuda muito Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar Ah, tá tudo bem Beleza Os 5 primeiros jogadores que atingirem o level 258 Vão ganhar uma skin de rebel escolha Porém quando esse vídeo estiver saindo Com certeza já vão ter esses 5 Se já não tem, né Já deve até ter Porque o pessoal ontem tava upando muito Já quando saiu E aqui tem uma pequena lista de itens Que pode vir no boss midran Então o de Ergon, Ultrashell, Umbrella, Danger Pets, Escudo da Morte, Premium, Pet Egan, Obelisco Pedra do Age mais 20 Traz de Monster PK, Pedra do Age, Pedra do Age mais 25 As montarias Sky Blue, Hood of Ice E as skin Armor e Hope Monster PK Então galera, essas são as atualizações aí Do update 1750 Que foi um update bem longo, bem extenso E bem bacana aqui pro Monster PK Vamos aproveitar, vamos se unir aí De geral pra upar Vamos correr atrás de fazer os eventos Juntar fiches pra pegar a skin Babel Que é a mais rara do servidor no momento E com certeza vai valer muito o Coin Então você quer formar Coin Tenta pegar essa skin aí lá no cassino Que vai te ajudar bastante, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não se esquece do like Manda o canal pra todo mundo Que joga MPK Que joga Pryston Taylor Que eu tenho certeza Que eles vão gostar E é isso pessoal Deixa aí nos comentários Sugestões de vídeos Pra gente trazer pra vocês também E falou, tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau